Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na UsiStory, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Mano, a gente fez a campanha do agasalho, começando semana passada. Duas pessoas só trouxeram, tá ligado, familiar? Duas pessoas só trouxeram agasalho, mano. Uma trouxe duas calças e o outro trouxe um cobertor, mano. Uma salva de palmas pra essas pessoas aí, tá ligado, mano? E que toque o coração de vocês pra vocês ajudarem as pessoas que estão precisando, velho. Família, só um recadinho, aproveitando que pegou esse gancho aí, eu sei que é corridão. Família, a gente tem que aproveitar no máximo, tá ligado? Vocês viram mesmo, a gente tem que aproveitar no máximo nossas vidas, tá ligado? Quando a gente acorda, tá ligado? A gente às vezes nem agradece, só acorda mesmo, lava o rosto e foda-se, mano. Tá ligado? Não dá nem um abraço na mãe, um abraço no pai, tá ligado? O cantor que morreu, certo? O Gabriel Diniz, mano. Ele também faz a surpresa pra noiva dele, mano. A noiva, tá ligado? E a galera de surpresa aconteceu isso. E às vezes a gente tá aqui na batalha, não dá nem valor pra uma batalha, tá ligado? Valor pra vida. A gente tá aqui todo mundo, mano. A gente é o futuro, tá ligado? É, seu futuro também. É, todo mundo é o futuro, mano. Tá ligado? Vocês viram mesmo, mano. Então, família, uma salva de palmas aí, mano, pra vida. Papo reto. Papo reto, é, mano. Dê valor pras pessoas, mano. Mas é sério, família, vamos trazer agasalhos aí todo mundo semana que vem. Porque, mano, muita gente morre de frio, cara. Imagina que tristeza isso daí, velho. A pessoa não toma condição de se cobrir, tá ligado, mano? De se esquentar, mano. É sério, quebrador. Eu quero que pelo menos 10 pessoas tragam semana que vem, velho. Porque é o seguinte, uma das pessoas que trouxe hoje, trouxe semana passada também. E semana passada ele foi a única pessoa que trouxe, tá ligado, velho? Isso é triste, mano. Família, agora eu vou dar aquele recadinho do Green Nation, tá ligado? Família que gosta do verdinho, eu só vou fazer uma analogia rapidão aqui de um minuto. Presta atenção. A gente pede respeito pra vocês, tá ligado? Às vezes você tá fumando ali, a pessoa tá dolando, você fala, ah, mano, não sei o que, é só o fim, tá acabando rapidão. Mas faz o seguinte, agora se põe no lugar da pessoa que tá com o filho. E se fosse o seu filho, se fosse a sua mãe, tá aqui. Tipo, tá sua mãe aqui, você fuma, certo? Você fuma, aí sua mãe tá aqui, você tá respeitando a sua mãe, certo? Só que aí um brother que você conhece também, que sempre fuma aqui também, vai fumar agora. Você vai querer exigir respeito, você não vai poder exigir, mano. Porque você faz isso, tá ligado, mano? Tá ligado? Fechou, família? Papo reto mesmo, mano. Se põe só por no lugar da pessoa, mano. Fale se fosse meu irmão, se fosse meu filho, se fosse meu querer. Então por que eu tô fazendo? Demorou? Geralca, a mão pra cima que essa batalha vai ser violenta. É assim? Ei, 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 ei. Eu tenho duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vou. Aê, aê. Aê, não tem problema, sabe agora sim que viu? Tem gente que reclama, não tem noção desse frio. Hoje você tá sem blusa, pra você tá embaçado. Imagina quem tá na ponte, sem blusa e ainda molhado. Aê, mano, tem que ver isso sem hipocrisia, porque é muito fácil. Coração quente, mente fria, não. Muito mais que isso, parceiro. Sabe que agora aqui pelo amor, eu vou tentar fazer duviar tudo um pouco de rima com o cobertor. Eu não sou o redentor, eu tô longe de entrar num rio. Eu tô dentro aqui de São Paulo, mandando os versos que sempre assuntiu. Ó, isso que fica bacana, parceiro, essa que é a disciplina. Quando você virou um trapstar, aumentou sua barra, diminuiu a rima. Isso acontece, parceiro, legal. Só que agora nunca se esqueça. Valorize sempre sua rima, não deixe o trap subir pra cabeça. Segura o B.A. 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 Mano, eu vou fazendo o arima agora que você trouxe. Sinceramente, meu mano, o arima que eu faço, você não vai fazer. Ele falou pra não deixar o trap subir pra cabeça. Mano, o trap que tá na minha cabeça, você tá no chão, por isso eu ouvi você. Mano, você era o que eu passo no beat. Mano, você falou que senti frio. Só que o Felipe vai rimando agora, a sua rima a gente não viu. Sabe por que que eu vou rimando agora, meu mano? Eu fiz ali, aqui eu me conduto. Eu sento frio quando a batalha chove, mas não tem problema, eu mato viaduto. Mano, essa que é a rima, a batalha da aldeia. Você falou subir pra cabeça, mas sem maldade eu bato agora. Na sua rima, nunca se esqueça. Tá ligado que eu já vou rimando, mano? Agora eu passo aqui no Procd. Minha rima tem mensagem, mas eu trago o foco e é pra todo mundo entender. Sério, mano, que eu já vou rimando. Mano, de você eu até me afasto. Você tem ideia e não tem levada, por isso o seu fistali é raso. Plou, 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 plou. Vamos lá, família. Barulho para as rimas. Um reféu. Felipe. Um a zero o reféu. O Felipe terminou. O Felipe começa. Jerãocavão pra cima. Quero ver botar ele. Quero ver botar ele. Quero ver botar ele. Ei, 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 ei. Ele falou que abaixou. Uau. É o trap tá em cima. Depois que parou de fazer intercalada, perdeu a graça da sua cima. Sério, mano. Muito pra comer. Você tá ligado na habilidade. Rimumbum, pep, trap e versatilidade. Você tem só uma modalidade. Sério, mano. Que eu já passo no rima. Mano, eu já vou fazer meu fim. Tá, até pra você ganhar. Afinal, hoje o cante não tá aqui. Mano, será que eu já vou fazer no rima. Agora, mano, você é muito fraco na batida. Porque sem maldade eu vou rimando. Agora, com certeza, vou tocando em toda a sua ferida. Tá, liga do meu mano. Que eu já vou rimando. Agora, com certeza, eu mando bem. Eu vou além. Falou que convém. Não pode um pouco. Você não tem fraco pra caralho, mano. Eita, o povo vai. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Mata ele. Ei, 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 ei. Ei, eu só tenho uma modalidade, saiba que agora aqui que eu sei Uma modalidade na intercalada, te mato com o whey Ei, independente na rima, saiba que agora eu não treme Falei tanto de whey, sua rima precisa de um whey protein Ei, não cê quer falar do tanto da rima, cê sabe que agora acredite Você quer me ensinar imitado, que você só se garante com o beat Cê tem razão, em cima do trap eu tento mandar ideologia Porque eu vim das batalhas de rima no dia que você valorizava a poesia Ó, sabe que assim tá bacana, parceiro? Essas ideias é reta Confio de uma vez que na batalha vocês ouviram, faço silêncio para os poetas Isso você nunca escutou, tá ligado que você só quer um like A sua melhor punchline da rima foi quando ficou quieto e me entregou o mic Ok, ok, ok Antes de mais nada, palmas pra essa batalha Palmas para as rimas do Freelipe Refel Refel pra cima da fase Palmas para o Freelipe, palmas para o Freelipe Dois Dois